Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o seu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material, não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas e custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no zap, eu te mando as informações, você compra lá e recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá, meus amigos e amigas, hoje eu vou deixar para vocês mais um grande sucesso do Amado Batista, Meu Sol, Minha Lua, uma canção linda, muito bonita. Ela tem uma batida de rock, aquele rock dos anos 70. E eu vou deixar aqui para vocês. Achei linda essa canção, eu vou fazer aqui para vocês. Você sente falta de mim e eu também sinto a sua, você é tudo para mim, é meu sol, minha lua. E eu também sinto a sua, você é tudo para mim, é meu sol, minha lua. E eu também sinto a sua, você é tudo para mim, é meu sol, minha lua. Você faz a vida melhor, o seu amor me faz bem, não dá pensar dividir você com ninguém. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida para ganhar teu coração. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida para ganhar teu coração. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida para ganhar teu coração. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de morrer na solidão. Eu tenho medo de morrer na solidão. Eu tenho medo de morrer na solidão. Você é o amor que faz bem, não dá pra pensar dividir você com ninguém Você sente falta de mim, e eu também sinto a sua Você é tudo pra mim, é meu sol, minha lua Você faz a vida melhor, o seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria a minha vida pra ganhar teu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria a minha vida pra ganhar seu coração É isso aí gente, uma música simples, bonita demais Tô deixando pra vocês aqui com todo amor Eu acho que me custa muito mais, me exige muito mais fazer três vídeos por dia Três por dia, um, dois, três Do que você se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo Então faça isso, me ajude, pra mim poder te ajudar Muito obrigado, um abraço, tchau